O Pior era tudo bem distante E o futuro ao longe tão incerto Seu nosso amor não estava ao ventre Fazendo na distância um lugar de perto Só o nosso amor não estava ao ventre Fazendo na distância um lugar de perto Fizemos no outono primavera Como quem tem peça de esquecer O tempo que por Deus esteve a espera De momentos de alegria para viver O tempo que por Deus esteve a espera De momentos de alegria para viver E foi bom inventarmos o caminho Que nos trouxe até aqui na felicidade O lugar onde ninguém chega sozinho Onde os sonhos se pernam realidade O lugar onde ninguém chega sozinho O lugar onde ninguém chega sozinho Do meu lado Por ti mudava o mundo e repetia Aventura que canto neste fado Por ti mudava o mundo e repetia Aventura que canto neste fado Se o meu canto for estrada de tristura E a viola dar o passo onde me atras Aventura que canto neste fado Eu me convenço Que não foi o maior que havia Do meu canto neste fado E vejo que canto neste fado Aventura que canto neste fado Aventura que canto neste fado Aventura que canto neste fado Que foi negra Que foi negra aquela noite Que nos fez Aventura que canto neste fado 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 Que canto neste fado Aventura que canto neste fado que nos barcos está. Mãe palavras de ser Deus me confessa que é só esse sentimento que nos barcos está. Mãe palavras de ser Deus me confessa Mãe palavras de ser Deus me confessa que é só esse sentimento que nos barcos está. É no teu corpo que invento Andas para o sofrimento que escolhe do meu cansaço. Mãe palavras de ser Deus me confessa Eu quero dançar raízes e viver dias felizes Na outra margem da vida. Solta os cabelos ao vento Mãe palavras de ser Deus me confessa Mãe palavras de ser Deus me confessa Mãe palavras de ser Deus me confeta Mãe palavras de ser Deus me confessa Ao passado tão duro Canta comigo as amarras Que os prendem como garras Ao passado tão duro Esquece o tempo e a dor Pensa só que o nosso amor Vai e traz-me a tua mão O céu de comigo encosta Porque quando a gente gosta Ninguém canta o coração Lá vem brincando pela nau de uma quimera Essa garota que fui eu sempre a sorrir Como se a vida fosse interna primavera E não houvesse dores no mundo para sentir As gargalhadas vêm pousar na janela E ao ouvi-las tenho mais pena de mim Vem me dar a rir ainda com elas Mas quando eu rio eu já não sei rir assim Vem na janela do peito A dor não para o peçai Todo o peito de ferristas e espalho Espeita a alma da janela Vai dançar a dançar E ao ver se dela vai ficar a chorar Lá vem brincando desse seu passo miúdo Malena preta não se ajusta à fiandrada Como mudarmos o que que fosse Hoje meus olhos pouco mais é que naia Dois gelanças que o sol ele via Era uma rua andava um boca em boca E eu era verde que nem sei o seu dia